Oração pelos Oceanos Deus Criador, todas as Tuas obras são grandiosas. A terra e os oceanos são Teus. Tu criaste-os com as Tuas mãos e encheste-os com formas de vida grandes e pequenas. Os oceanos proclamam a Tua glória e estamos maravilhados com a beleza que neles colocaste. Deus Poderoso e Justo, pediste-nos que cuidássemos dos oceanos. No entanto, em vez de ajudarmos a vida a frutificar e se multiplicar como Tu desejas, enchemos-nos com o nosso lixo. Perdoa-nos a nossa ignorância e falta de cuidado. Lamentamos profundamente termos poluído a Tua criação. Deus Restaurador e Redentor, enviaste o Teu Filho Jesus Cristo para reconciliar contigo o mundo inteiro. Pedimos que venha hoje o Teu reino de cura sobre os Teus oceanos. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a vivermos vidas que Te honram e que imitam o Teu cuidado pelos oceanos. Que o Teu Espírito Santo haja através dos nossos políticos para que eles trabalhem para evitar que o plástico entre nos oceanos e os prejudiquem. Que o Teu Espírito Santo trabalhe na Tua igreja e nos equipe para sermos as Tuas mãos e os Teus pés a enfrentar esse problema. Deus Consolador, pedimos-te que ajudes os nossos irmãos e irmãs por todo o mundo que sofrem por causa do problema da poluição por plásticos. Pescadores de subsistência que puxam redes cheias de lixo. Aqueles que sofrem problemas de saúde por causa de peixe e frutos do mar contaminados. E aqueles cujos locais de trabalho ou lazer estão desfigurados pelo plástico que dá a costa. Colocamos este problema nas Tuas mãos e pedimos a Tua ajuda. Que os Teus oceanos reflitam novamente a Tua glória. No nome de Jesus. Amém.